Em Caratinga, uma van desgovernada bateu em uma motocicleta e um portão de uma casa, na rua José Simeão, no bairro Santo Antônio. Por sorte, foi só um susto, um grande susto. Imagens de câmeras de segurança flagram o momento que o veículo estava parado na rua e o motorista ao lado do veículo ligado. Ele aguarda os passageiros entrarem, em seguida a van começa a descer a rua, como a gente viu. O motorista desesperado corre para tentar tomar o volante e impedir a colisão. O homem ainda correu o risco de ser atropelado pela própria van, mas acaba sendo arrastado. O veículo atingiu o portão de uma casa e uma motocicleta estacionada. O motorista não teve ferimentos. A van saiu da cidade de Ipanema para Caratinga, levando uma família para um velório e a seguir para o enterro no cemitério João Batista. Obrigado.